Olá turma 20FC01, tudo bem com vocês? E aí hoje a gente vai estar dando início ao módulo de profissão de cuidador, que entra nessa parte do cuidador, da profissão de cuidador realmente. E aí a gente faz essa nova etapa com vocês e hoje a gente inicia esse livro, tá? A profissão de cuidador. Quem não tiver esse livro ainda, não se preocupe que a gente vai estar disponibilizando para vocês o horário e a partir do dia que a gente comunicar, que o CRA comunicar, para que vocês possam estar fazendo a retirada desses livros na escola, tá bom? Então esse capítulo é 1 e 2 na página 11. O cuidado e quem é o cuidador, tá? É um conteúdo introdutório do livro. E aí a gente vai ver hoje o cuidado, o cuidado na melhora da saúde, dando atenção o toque e quem é o cuidador, tá certo? Segundo o dicionário, o cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Ou seja, cuidar é servir, gente. É oferecer ao outro em forma de serviço. O resultado de seus talentos, preparo e escolhas. O cuidado é praticar o cuidado. Então o cuidado, ele tá muito além do que você está ali presente para oferecer atenção à pessoa, né? O cuidado, ele engloba toda a questão emocional, física, de saúde. É um contexto muito amplo, bem complexo. E aí, tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra, tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carência e da convivência. Olha que bacana. Então a gente percebe que tudo que tem vida precisa ser cuidado. Desde uma planta, um animal, até o ser humano. Então a gente precisa dessa atenção, desse cuidado, desse... Dar alimento, né? Esse alimento no contexto de amor. E aí, você já precisou ser cuidado? Vem a pergunta, né? E se a gente for analisar, gente? Somos cuidados desde a barriga. Na verdade, os cuidados começam desde a barriga. Você gostaria de ser cuidado por você mesmo? E aí, eu acho que é fundamental essa pergunta. Vocês precisam ter o autocuidado, tá certo? E aí, será que eu estou preparado mesmo para cuidar do outro? Certo? Então cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é. E como se mostram seus gestos e falas, sua dor e limitação. Levando em consideração as particularidades e necessidades da pessoa ser cuidada. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico. Pois além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há que se levar em conta as questões emocionais. A história de vida, os sentimentos e emoções da pessoa ser cuidada. Gente, a gente imagine que vai estar inserido num contexto familiar que muitas vezes diverge dos seus princípios, dos seus conceitos mesmo, dos seus valores. E aí, é importante a gente entender que a gente precisa respeitar. Não é porque eu sou evangélica, vamos supor, que eu não posso estar inserido numa família que é espírita. Eu não posso cuidar de um idoso que está num contexto que cresceu como espírita. Então, a gente precisa saber respeitar. Então, cuidar é isso. É também saber respeitar. Tá certo? E aí, vem o cuidado na melhora da saúde. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Garantir uma alimentação saudável e adequada nos horários certos. Isso é extremamente importante. A gente montar uma rotina. Que vocês vão ter aula comigo sobre isso. Pra garantir uma alimentação saudável e adequada. Ajudar na higiene pessoal. Gente, ajudar. Não é fazer por ela. Só se ela tiver muitas limitações. Então, se eu sei que ela tem condições de passar um sabonete dela, deixa ela passar. Não tira essa autonomia. Mas eu estou ali, auxiliando, observando. Promover atividades de lazer. Vixe, eu sou cuidadora. Eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que promover lazer pro meu paciente? Vai sim. Estimular exercícios e caminhadas. Muitas vezes tem um fisioterapeuta. Alguém que... Um profissional mais especialista. Mas você precisa dar continuidade a esse processo. Garantir o uso correto de medicações. A gente vai ter uma aula específica disso. Acompanhar as terapias. É extremamente importante. Pra que você saiba lidar com as limitações dessa pessoa a ser cuidada. Dar atenção. E aí, dando atenção. Como é que a gente precisa fazer? A gente precisa conversar com o paciente. De repente, ele tinha um hábito de ler livros. E você não... E ele perdeu essa habilidade. E aí, por que não eu não leio um livro pra ele? Comente sobre notícias de atvês, jornais. Pra estimular a memória. Pra gente trabalhar esse processo da memória. Brinque com as crianças. Se for o caso de um paciente ser uma criança. Vamos estimular a brincadeira certa. Na fase certa do desenvolvimento infantil dela. Saiba escutar. Escutar é extremamente importante. Isso é um dom que Deus nos deu. Dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Tá certo? Isso é um processo muito importante. O toque, gente. O toque é essencial. O toque estabelece um vínculo importante pra atração do cuidador. O respeito, a confiança. O cuidado necessita desse ato de carinho. Então, esse toque é uma aproximação. É um momento de estabelecer um vínculo. Um respeito. Tá certo? Aqui eu trago três dicas de filmes diferentes. Que vai mostrar um pouquinho da profissão de vocês. E do respeito de tudo. Do contexto do cuidador e do paciente. O momento pode mudar tudo. Como eu era antes de você. E os intocáveis. Então, vai mostrar pra vocês. Essa profissão. Como ela é linda. Como ela é importante. Tá? E aí a gente entra. Quem é o cuidador? Né? Quem é esse cuidador? Vamos entender quem é. O cuidador é o ser humano de qualidades especiais. Expressa pelo forte traço de amor à humanidade. De solidariedade. De doação. A profissão de vocês. Ela ocupa. Ela tem uma classificação. Ela tem um código. Que a gente pode estar colocando aí. No. Na carteira de trabalho. Então, vocês tem uma profissão reconhecida. A ocupação de cuidador integra. A classificação brasileira de ocupações. Que é a CBO. E o código é 5162. Que define o cuidador como alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas. Ou responsáveis diretos. Zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Então, você pode ser um cuidador de uma instituição. Tá? Ou você pode ser um cuidador de alguma família. Alguma família lhe contrata. Ou alguma instituição lhe contrata. Um home care. Olha só o que é que as atribuições aí que tá dizendo. Você precisa ir lá pelo bem-estar. Promover saúde. Alimentar bem. Cuidar da higiene pessoal. Da educação. Da cultura. Recreação e lazer da pessoa. Tá? Então, é uma profissão que tem várias atribuições. Certo? E aí, será que eu tenho paciência pra estar nessa profissão? Sem manter a calma? Sem lidar com atitudes indesejadas? E aí? São questionamentos que a gente precisa estar fazendo pra que vocês entendam se realmente é a profissão que eu quero. Mas, se as minhas respostas forem não, calma. A gente tá num processo, né? Isso não significa que você não está apto para a profissão. Apenas que precisa melhorar algumas atitudes com o intuito de ser um bom profissional. Então, o que é que eu preciso melhorar pra ser um excelente cuidador? O que é que eu preciso estar aprimorando? O que é que eu preciso estar estudando mais pra que eu desenvolva esse papel, né? De forma adequada. E aí, a gente vê. Qual é a função desse cuidador? O papel do cuidador, ele vai ultrapassar o simples fato de acompanhar alguém. É acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. A gente não pode tirar a autonomia do paciente. Se ele tem condições de comer sozinho, de pegar uma medicação, por que eu vou fazer isso por ele? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar ele, tá certo? E não fazer por ele. O cuidador não deve realizar trabalhos domésticos, nem procedimentos invasivos que competem à enfermagem. Então, vocês vão ver no decorrer desse módulo, né? E desse curso de cuidador, que vocês não podem estar fazendo alguns tipos de atribuições. Que é papel da enfermagem e que vocês também não são empregados domésticos. Vocês são cuidadores. Então, que vocês saibam diferenciar e valorizar a função de vocês, tá? E aí, quais são essas tarefas que vocês vão realizar? Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Então, é importante vocês terem esse contexto. Vocês saberem lidar com a equipe de saúde. Lidar com a família, porque vocês precisam estar inseridos nesse contexto. Escutar, estar atento, ser solidário com a pessoa cuidada. Ajudar nos cuidados de higiene. Estimular e ajudar na alimentação. Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como andar, tomar sol e exercícios físicos. Estimular atividades de lazer e ocupacionais, certo? Realizar mudanças de posição na cama, que a gente chama de mudança de decúpto e na cadeira. Promover massagem de conforto, para que ajude na circulação e que não abra feridas. Vocês vão ter um módulo específico disso, tá? Administrar as medicações conforme a prescrição e orientação da saúde. E aí, vocês também vão ter aula disso mais na frente. Comunicar a equipe de saúde sobre mudança no estado de saúde da pessoa cuidada. Acompanhar em consultas e exames a pessoa cuidada. E auxiliar na fisioterapia. Então, isso é muito importante. Aqui, gente, é uma introdução de tudo que a gente vai ver nesses módulos daqui para frente, tá certo? Perfil. Qual é o perfil do cuidador? Ele tem que sempre manter-se equilibrado mentalmente. Isso é importante. Como é que eu estou em desequilíbrio? E como é que eu vou cuidar do outro, né? Ter preparo físico para conseguir realizar atividades de lazer. Troca de posição e auxílio no banho. Saber ouvir. Cuidar de sua aparência e higiene. Ser educado. Isso aqui é o perfil do cuidador, tá certo? Respeitar os momentos de privacidade do paciente. Isso é muito importante. Não se envolver tanto. Não se meter no contexto familiar, seja profissional, seja ético. Demonstrar tranquilidade e calma em momentos difíceis. Ser discreto. Separar a vida pessoal do trabalho, que muita gente não sabe trabalhar isso. Em caso de dúvidas, buscar ajuda. Ser criativo. Elaborar atividades de lazer. Então, preciso planejar a rotina do meu paciente. Saber lidar com a agressividade em momentos difíceis de um paciente. Porque a gente sabe que tem patologias que vai ocasionar isso, essa agressividade. E aí você precisa saber lidar. Saber superar perdas. Porque a gente sabe que está numa profissão que a qualquer momento a gente pode perder esse paciente. Ser honesto e zelar pela sua conduta moral. E aí precisamos entender algumas competências e habilidades. Vocês precisam ter conhecimento de adaptações ambientais. A questão da acessibilidade. Se é um idoso, se é um cadeirante, se tem alguma limitação. Então, eu preciso ter o conhecimento dessas leis, dessas legislações. Para que eu saiba promover um bem-estar para esse paciente. Certo? Promover atividade de lazer para evitar a ansiosidade do paciente. Então, eu preciso estabelecer uma rotina. Quais são os tipos de brincadeira que eu tenho que realizar com essa criança? Quais são os tipos de atividade que eu posso estar promovendo para o meu idoso, para o meu adulto que tem alguma limitação? Eu preciso conhecer quais são as habilidades que existem para promover um bem-estar para o meu paciente. Tá certo? Na questão do lazer. Entender sobre o problema de saúde do paciente e suas complicações e alterações de índice é extremamente importante. Como é que eu vou cuidar de alguém que tem limitação e que tem uma doença se eu não conheço essa doença? Eu preciso me aprofundar bem, mas é bem mesmo. Nessa doença, para que eu saiba lidar com ela. Para que eu saiba como é que vai funcionar. Quais são as alterações que esse paciente pode ter. Quais são as complicações e que eu devo estar evitando para que isso ocorra. Tendo cuidado. Buscar atualizar sempre. Isso é fundamental. Tá certo? Ter noções de primeiros socorros e dominar técnicas de movimentação do paciente. Isso é muito importante. Vocês já viram a questão dos primeiros socorros. Vão ver essa questão da movimentação do paciente. De transferir um paciente de uma poltrona para uma cama, para uma cadeira de rodas. Vocês vão aprender como é que faz essa movimentação. E aí é isso, gente. É vocês entenderem qual é o papel de vocês. Qual é o perfil de vocês. Como é que vocês devem se portar. Então, isso aqui é só uma breve introdução do que a gente vai se deparar nesse contexto aí da profissão de cuidador. Tá certo? E como revisão e orientação da nossa atividade, eu trago algumas perguntinhas. Quais são os cuidados fundamentais que devemos ter em relação à saúde do paciente. Então, o que é que eu devo estar observando do paciente? O que é que eu devo estar promovendo ao paciente? A gente falou a questão da rotina, a gente falou da questão do bem-estar, da saúde, da higiene pessoal, da alimentação, da administração de medicamentos. Como deve ser o perfil do profissional, do cuidador? Deve ser calmo, deve saber lidar com conflitos, não é verdade? E aí, saber ouvir, conhecer também as limitações do paciente, não misturar o profissional com o pessoal. São algumas características. Quais são as tarefas que o cuidador deve executar em sua profissão? Quais são as tarefas? O que é que eu devo realizar? A gente falou muito, né? Da questão do bem-estar do paciente. Cuidar da higiene pessoal, cuidar da alimentação, da administração do medicamento. Promover lazer, uma rotina adequada. Promover exercício para que ele saia do sedentarismo, tá certo? Então, tudo isso faz parte das tarefas do cuidador. Gente, qualquer dúvida estarei disponível no WhatsApp para tirar, tá certo? E eu espero que vocês façam a atividade. Não deixem para a última hora. Cumpram com prazo. Vocês têm sete dias e ainda vejo muita gente não realizando essas atividades. Então, eu conto com o apoio de vocês, tá certo? Próximo conteúdo online, gente. A gente vai estar falando quando o cuidador é um familiar. E aí? Quando a gente tem um cuidador que é uma pessoa da família. Vamos falar, debater um pouquinho sobre isso. Combinado? E aí, seja luz na vida das pessoas. Seja um girassol. Tenha a sua própria luz e emane essa luz para o mundo, para o universo, para as pessoas. Que você vai receber essa energia boa de volta. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Até o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau.